Música A Câmara Municipal está sempre de portas abertas para que a população possa assistir às sessões bem de perto, ali da Galeria do Plenário. E Galeria Cheia é sinal de cidadania, mas vale lembrar que o cidadão que não pode acompanhar os trabalhos do Legislativo pessoalmente também tem outras alternativas, como a TV Câmara, que exibe as sessões ao vivo todas as terças e quintas, sempre a partir das 5h30 da tarde. Além disso, no site da Câmara também é possível acompanhar os trabalhos, é só clicar no ícone da TV que fica na página inicial. Nas redes sociais, a população acompanha a sessão ao vivo pelo nosso Facebook e tudo o que acontece em plenário vai sendo atualizado no Twitter da Câmara. Por fim, tudo o que é transmitido na TV Câmara fica disponível no nosso canal do YouTube, a íntegra das sessões ordinárias e solenes e os nossos programas. Ou seja, a Câmara disponibiliza diversas maneiras de dar mais transparência ao trabalho do Legislativo e garantir a participação da população nas decisões que envolvem a nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto